Pois a vida é como a chuva E nela eu vi fé, nela eu vi né E eu sozinho sem nada, vim pela chamina Entre demônios e querubins Rescolho a certa, traço a meta Pelo que espero no fim É sem reset, só desert Nos tromete pra mentir E eu já não consigo dormir Só meu pensamento é como entreiador E eu tipo Edward Fé sem start, converte a arte Em seguida tentando abraçar ser ferido Mas tudo que tenho sou mão de tesoura Eu vou pro bar pra me chapar e esquecer essa treta Garçom atrás de sempre, uma folha, uma caneta Desculpa eu sou careta, na guerra tem leis E eu parti com meu boné e com a certeza de um talvez Só espero que o rap entenda Que é pelo amor, é pela cor e pela escola sem merenda Eu só espero que o rap entenda Que eu não me vendo nesse game Mas espero que isso venda Só espero que o rap entenda Que eu tô sendo underground quando eu penso na minha renda Eu só espero que o rap entenda Quer saber, na verdade eu nem espero que o rap entenda Mas na vida todos tem, certo? Eu também tenho, mas não vou perder o meu tempo apontando o seu Hein? Então pense bem nas merdas que se falem Lembre que nessa vida ninguém é melhor do que ninguém Hein? E dessa vez não vim causar polêmica Eu vim falar o que eu tenho pra falar e sei que tu vai ouvir E eu não tenho culpa de só falar a verdade E foda-se, se a cara pulsa te servir Eu de ano MC vim só pra poder te falar aqui Chegar onde eu cheguei é fácil, difícil é se manter aqui Pros que falam de união e fogem na hora de se unir Muito boa sorte na sua vida e torça pra que você nunca precise de mim Mas se tu precisar eu estarei aqui Se for preciso eu quebro até meu ego pra poder te ajudar Só não esqueça que o mundo dá voltas Isso é nessas voltas que quem tá em pé pode cair Quem tá caindo pode se levantar E aí coroa, cê pode falar o que você quiser Você não faz ideia do quanto eu tô me matando E disse que eu vou morrer de fome atrás do meu sonho E se for pra morrer, eu vou morrer tentando E eu não vou voltar atrás É desse jeito E se eu te devo desculpas, você me deve o respeito E eu aceito não ser perfeito Sendo que eu me esporto pra caraca Pra fazer isso direito Eu quero viver disso Brancar minha casa, minha família Conseguir viver meu sonho e minha vida Ao mesmo tempo ir Fazer show pra caramba E fazer questão de distribuir ingresso Pra todos que duvidaram do meu talento E eu sou o que eu quero ser Ousado, humilde, falar mal de mim É pedir pra arrumar treta Eu nunca soube o que eu queria ser Agora que eu sei Tu falou que eu vou quebrar a cara Mas primeiro eu te quebro na letra Eu sou a doença sem vacina Apenas mais um novo fruto da árvore divina Eu devia esse assunto desviar Mas não se meus versos dão trabalho Adão se vou pra diminuir Partir de mim não rica A vida caindo e sem paraquedas Para as quedas Matar um leão por dia Aqui não é bem assim Enfrento sempre um bolias Ao lado nem conto pedras Me lança A meta é acertar com precisão, irmão A verdade é que errar não é opção Somos estrelas, eles são poeira e estelar E hoje é dia de faxina na nossa constelação Eu sou a tal geração futura Nós somos a tal geração futura Se tá achando grande essa altura Imagina quando alcançarmos 50 anos de cultura Mais abusado que seus netos tiver Tu evite o toque, teme-me ter limite Se é pra me ter então que me troque Estou na linha de frente, saí da linha de corte Sem expectativa de vida, sobrou perspectiva de morte Eu to atrasado pra ta adiantado Eu foco no futuro, mas sonho em voltar ao passado Só teme, te digo que nem tudo é só ter Só teme, quem é visto por ser sendo um sonho Roubar os holofotes Só ela tem o meu cortejo Só ela tem o meu cortejo É meu ensejo Sigo sem olhar pra trás Problemas demais é o que eu vejo Mas ainda sinto gosto do seu beijo Dizendo vai, vai, vai Vou passar um café pois to com sono Nessa madruga a esperança veio me fazer promessa De novo, maldita ilusora Dizem que é a última que morre Hoje eu vou atrás dela Chover sem te perder Chorar ganhar Sorrir tentar Cair seu sucumbi Me levantar, deixa eu tentar por mim Ser bom falar pra Delegri Me faz amar pra Milo Disse meu Cantar te atingir e te mudar Eu consegui Somos quem canta a nova história E quem faz parte dela Somos pro rap A luz do sol entrando na janela Somos o amor que fez pisar várias faixas amarelas Eu sou o rap que mantém viva a favela E esses rappers formam-se E rappers formam-se Rappers informem-se Que esses menotam assim Porque cês rimam assim E já tá bem facin Disso tudo acabar Agora Brota lá em São Gonçalo Pergunta o moleque quem foi que botou o sol Nas batalhas pra fazer valer Pra fazer cresceu na sua casa de rap Não troque rimas por ouro Hip hop na escambo E deixa o rap na minha mão Vira arma na mão de Rambo Sou os merda